Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar para vocês um Jetta Comfort Line 2.08 válvulas automático, veículo flex do ano de 2012 Completíssimo Com sensores de estacionamento na frente e atrás Faróis de minas Rodas de liga leve O área 17 com perfil do pneu 225 barra 45 Freios ABS Carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva Retrovisores com seta Versão com teto solar Vou mostrar para vocês a parte interna Vidros, travas e retrovisores elétricos Abertura interna do porta-malas Banco do motorista com ajuste de altura Bancos em couro Veículo está bem bonito mesmo Direção elétrica Volante com regulagem de altura Comandos de som no volante Podal shift Famoso câmbio borboleta Esse é o painel Piloto automático Computador de bordo Kit multimídia com sensor de estacionamento Na multimídia Ar quente, ar condicionado Desembaçador traseiro Controle eletrônico de estabilidade A multimídia tem entrada auxiliar e entrada para pendrive Aqui no meio do banco a gente tem encosto de braço Que é também um porta-objetos Veículo também possui airbags Vou mostrar para vocês agora os bancos traseiros Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça Isofix Que é a entrada para as cadeirinhas Veículo ideal para você que está buscando um veículo que ofereça conforto e segurança Com certeza o Jetta vai te entender muito bem Sensores de estacionamento também nos bancos do para-choque traseiro Mostrar o porta-malas para vocês Que é bem amplo, bem espaçoso E pessoal Lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar E isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Em vento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Está aí Jetta, estou aqui na Classific Carros Nosso endereço é Rua Carino Florencio, número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é www.vocedecarro.com Que tal conhecer as novidades e assistir os vídeos de todos os veículos que entram aqui na loja? É só se inscrever no nosso canal, o link está aparecendo na parte de baixo da tela Quer conhecer o Direct? Uma nova modalidade de venda onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de vender seu veículo? É só assistir o vídeo, o link está aparecendo na parte de cima da tela E essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja!